Alguma coisa está chegando. Alguma coisa faminta por sangue. O que é? O demogó... A gente tá na merda. Tá na hora de ir. Até mais. Te vejo amanhã. Boa noite, meninas. Então um beijo na sua mãe por mim. O Will tá desaparecido. Eu não sei onde ele tá. Em 99 das 100 vezes em que crianças somem, elas estão com os pais ou parentes. E conta a outra vez. O quê? Você disse 99 das 100 vezes. E conta a outra vez. A outra. A outra. Gente, eu acho que a gente devia voltar. Vocês ouviram isso? Não é o Will. Tá com problemas. Não tá? Nós fechamos essa área. Foi daqui que ele veio? Foi. E a menina? Ela não pode estar tão longe. Encontra em ela. Acha mesmo que foi coincidência termos encontrado ela no mesmo lugar onde Will desapareceu? Alguma coisa tá acontecendo aqui. O que é que é isso? Ela sabe sobre Will. Tem alguma forma de você alcançá-lo? Sim. Nancy! E se esse tempo todo que eu estive procurando pelo Will, eu estivesse atrás de outra criança?